Eu tive relação sexual com o menino, meu corrimento começou a ter um cheiro muito forte. Lendo isso, dá pra perceber que a relação foi desprotegida e você já sabe que isso não é normal, né? Isso quer dizer que você acabou contraindo uma infecção bacteriana ou por parasitas que são sexualmente trans. Vou deixar uma imagem aqui, mas o mais certo a se fazer é ir no ginecologista, que lá ele vai passar o remédio correto, a pomadinha correta, você botar na sua pepequinha, entendeu? Enfim, é isso, o tratamento é simples, em alguns casos. Conte como foi a reação da sua mãe quando eu soube que não era mais virgem. Gente, tipo, na época eu já namorava sério e ela já desconfiava, sabe? Eu era muito novinha, mas ela já desconfiava. Ela falou que ia me levar no ginecologista. Aí pronto, vamos nós pro ginecologista. Chegamos na clínica e percebemos que esquecemos meu bandido plano de saúde em casa. Voltamos pra pegar. No meio do caminho a gente tava vindo pra casa de moto. Eu contei a ela, ela quase bateu no outro carro com a moto, mas enfim, tá tudo bem. Aí ela contou a meu pai, meu pai passou três dias sem olhar na minha cara. Meninas, eu tô respondendo as minhas experiências. Eu tô rindo aqui porque eu tava lendo a pergunta aqui. Eu tô respondendo as minhas experiências, mas eu quero que vocês me respondam também no direct as experiências de vocês, viu? De acordo com as perguntas que eu vou recebendo, eu quero que vocês me respondam também. Pede de interagir. Gente, quem nunca fingiu orgasmo na vida? Quem nunca disse que tava bom sendo que tava uma merda? Pelo amor de Deus, eu já, horrores. Sou casada, mas desejo outro. Minha irmã, bora ver isso aí, né? Vomit demais e no oral vomitei do boy. O que fazer? Gente, nunca aconteceu comigo, mas eu acharia uma coisa normal. Porque automaticamente é como se a gente estivesse botando o dedo na garganta pra vomitar. O boy quer botar a turda lá na garganta, tem que entender que vai dar vontade de vomitar. É uma ação natural do nosso corpo. Eu sou virgem e tenho muito medo de não saber fazer nada na minha primeira vez. Meu amor, isso é normal. Ninguém nasce sabendo, tá bom? Se é a sua primeira vez, lógico que você não vai saber. Mas depois você vai pegando prático, vai pegando experiência. E é isso. Mas só te tire quando você estiver preparada, viu? E com a pessoa que você... Já ficou com algum cara bonitão que o beijo era horrível? Gente, essa pergunta é o verdadeiro significado de as aparências enganam. Infelizmente, já fui na empolgação, né? Eita, conheceu, é lindo, é... Uma merda, me arrependo, me arrependo até hoje. Você não tem namorado e por que toma anticoncepcional? Gente, mulheres, pelo amor de Deus, largue esse pensamento que a gente só toma anticoncepcional se for... Se estiver transando ou algo do tipo, tá? Anticoncepcional serve pra tratamentos, pra regular a menstruação, pra regular... No meu caso, eu tomo anticoncepcional por causa dos policistas. E também, não é porque eu não tenho namorado que eu não fico com ninguém, né? Lógico, gente, que eu fico, entendeu? E pra evitar uma barriguinha, eu também tomo anticoncepcional. Mas eu tomo mais por causa do meu tratamento. E é isso. Ela é o remédio pra cólica. Eu não sei indicar porque eu sou uma mulher privilegiada, não sinto cólica. Quem aí é também privilegiada? Gente, eu sinto cólica, é muito raro eu sentir cólica, sério. E minha menstruação é só três dias, três dias contados. No terceiro, vai embora. Faço de quatro, faz uma zoada de peito, dá uma vergonha. Gente, não precisa ter vergonha. Isso é a coisa mais normal do mundo. É porque, depende da posição, o canal vaginal fica mais aberto e facilita a entrada de ar. E isso nada mais, nada menos é do que ar normal. Não precisa ter vergonha. Botando pra atorar aqui no chicote dos outros, viemos da favela, viu? Ninguém aqui é filho de Silvio Santos, não. E respeite o príncipe do gueto, que se entrasse aqui dentro, ia voltar pra atorar. Tchau. Tchau. Obrigado.